Quem tem alergia a medicamentos precisa estar atento já aos primeiros sinais de reação ao corpo. Alguns testes ajudam nos diagnósticos e previnem sintomas mais graves. Larissa tem alergia ao ácido acetil salicílico, substância presente nos analgésicos. Descobriu após dois episódios dramáticos ainda na adolescência. Eu não sabia que tinha alergia aos remédios. Tomei na inocência para me curar de uma azia que eu estava. E quando o meu rosto começou a inchar, meu olho, depois a boca e depois começou a fechar aqui na garganta, eu apaguei. A alergia é uma resposta do sistema imunológico a uma substância que ele interpreta como nociva ao corpo. Em relação à alergia a medicamento, quem tem algum sintoma precisa procurar ajuda médica, pois sintomas simples, como inchaço, urticária, podem evoluir para um quadro mais grave nos próximos contatos. A nossa maior preocupação, quando a gente identifica um alérgeno e comprova que o paciente tem alergia àquele medicamento, por exemplo, ou alimento, é a gente excluir porque a gente quer justamente isso, prevenir que num próximo contato as reações possam ser mais graves do que as anteriores. Para saber qual medicamento que causa a alergia, o paciente pode fazer o teste cutâneo, ou ser exposto à substância suspeita em ambiente controlado. Em geral, se o paciente tem essa história e a gente quer comprovar, a gente pode lançar a mão dos testes cutâneos também para medicamentos, tanto o PricTest quanto o intradérmico, e em alguns poucos medicamentos você também pode fazer dosagem cérica. Já adulta, Larissa teve o diagnóstico de alergia a ácaros. Os ácaros costumam se alojar em locais quentes e úmidos, como o miolo dos colchões. Em seis meses, eles já têm colonizado essa área. O ideal seria trocar, mas não é viável ficar comprando um colchão em um curto período de tempo, por causa do preço e da vida útil dele, que é em média oito anos, dependendo da marca. A solução é adquirir uma capa antiácaro, como esta, e também os travesseiros antialérgicos. Eles protegem contra ácaros, bactérias e fungos. E aí a gente tem medidas de higiene, como a limpeza do ambiente. No caso de quem dorme de cama, a gente colocar uma capinha, que a gente chama capa antiácaro, que ela é impermeável, ela acaba impedindo que o ácaro que está no miolo do colchão saia para o ambiente. Uma limpeza adequada de casa, que todo mundo já sabe que vassoura vai tender a espalhar o ácaro, né? Então a gente tende a fazer pano úmido, manter sempre o ambiente que a gente pode, arejado, ventilado, com sol. Depois de uns 10 anos com o mesmo colchão, Andréia resolveu trocá-lo. Comprou também a capa de proteção. Troquei o da menina, porque tem renite e problemas alérgicos, né? Então fungos, ácaros, troquei o dela e agora estou trocando o meu pelo mesmo motivo, né? Já está com algum tempo, já está dando alergia, já está dando muito ácaro. Então está na hora de trocar, né? Para ter uma noite de sono muito melhor. Tchau. Tchau.